O secretário foi recepcionado no auditório da Prefeitura Municipal pelo prefeito Kleber Fontana, vereadores e lideranças do setor de segurança no município. Essa foi a primeira visita do coronel Hudson Leôncio Teixeira a Francisco Beltrão depois que assumiu a função de secretário de Segurança Pública do Paraná. Quando nós temos a presença do secretário aqui com a sua equipe, a sua diretoria toda como dia de hoje, numa visita de trabalho, uma visita técnica, para nós é motivo de satisfação e de saber que estamos em boas mãos. Claro que temos desafio, o secretário sabe, as cidades crescem, os problemas aparecem, surgem, como esse que estamos vivendo recentemente agora das escolas, mas junto, com muita união, com muita integração, com muito trabalho, eu não tenho dúvida que nós vamos vencer. Durante a visita, o secretário falou dos números positivos no setor de segurança, principalmente em casos de violência doméstica. O Beltrão é exemplo, é referência para nós, e em especial na situação de violência doméstica. Eles têm um trabalho aqui muito efetivo, a Polícia Militar e a Polícia Civil, no acolhimento das vítimas e também no tratamento do indivíduo, que comete esse tipo de violência contra as mulheres. E várias outras práticas que são executadas aqui em Francisco Beltrão, são espelhadas e serão espelhadas no estado do Paraná. Então, a gente está muito satisfeito com a gestão aqui da segurança pública em Francisco Beltrão. E agora eu vou ver em loco esses locais para ver aquilo que a gente pode ajudar lá de Curitiba. De acordo com dados da 19ª Subdivisão Policial, na área de abrangência da delegacia, no ano passado, foram concluídos 858 inquéritos, contra 648 em 2021. Em janeiro deste ano, a região recebeu uma reestruturação com novos delegados, investigadores e escrivãs. De acordo com o delegado-chefe em Francisco Beltrão, a melhoria já impactou nos números deste ano. Nós percebemos, por exemplo, que números de prisões realizadas pela Polícia Civil, exclusivamente pela Polícia Civil, nós já batemos toda a quantidade do ano passado e já superamos esses números. Alguns detalhes, mandados de busca e apreensão. Só este ano, nós cumprimos 48 mandados de busca, prisões, estamos falando exclusivamente pela Polícia Civil, em torno de 160, 170 na nossa região de Francisco Beltrão. Então, acho que números bastante positivos. Continuamos com os principais crimes sendo devidamente esclarecidos. E certamente com a reestruturação, certamente com essa visão que é o secretário, que o Departamento da Polícia Civil e o próprio governo estão lançando para a Polícia Civil, certamente esses números devem se tornar cada dia melhores.